E aí galera, beleza? Então mano, o Caco na área para mais um vídeo de War Spear Online depois de 50 anos. Então, vou mostrar a vocês aqui a minha forma mais rápida de fazer a Tower, a Dungeon do evento de primavera. Nessa primeira parte aqui, tem esses mobs que não são obrigatórios de ser mortos, mas eles são chatos, porque ficam usando o estilo de medo em você, você fica andando de um lado para o outro. Então, eu mato o máximo que der para matar e sigo em frente, beleza? Nessa segunda parte aqui, eu prefiro matar os leões, prefiro não, eu tenho que matar todos os leões, beleza? Então, vou matar todos aqui e já volto para a parte do mini-boss. Bom galera, para mim, essa é a parte mais chata dessa Tower, porque esse boss aqui, ele fica invocando uma fileira de outros felinos e eu tenho que ficar desviando, porque se eu não desviar, eu tomo um dano muito alto, beleza? A única parte chata é essa, e que às vezes, não sei o que acontece, que vem duas fileiras de uma vez só, de uma de cada lado, você fica cercado e você é obrigado a tomar dano de uma dessas fileiras, né? Mas enfim, fora isso, não é tão complicado não. Então, para mim, que eu tenho dano baixo, que eu sou tanque, ainda mais usando escudo, demora um pouco, por isso se torna chato. Para quem é damage, é uma coisa rápida, tá tranquilo, beleza? E lembrando que, para mim, ser mais efetivo nessa Tower, eu tenho que contar com a sorte, porque eu tenho que ter a sorte de encontrar o pote de ouro no meu caminho. Independente do que você faça, recomendo, após matar esse boss, venha para esse mapa aqui, venha para essa parte, para pegar os buffs nesses quadrados verdes. Eu acabei de ver que ali em cima tem um diamante, não era o que eu queria, eu queria que tivesse o pote de ouro, porque se tivesse o pote de ouro, eu já pegaria, eu já economizaria muito tempo, porque eu já ia direto para o boss, beleza? O diamante ajuda? Ajuda, ajuda, ajuda porque você não precisa matar os seis mobs finais, beleza? Mas, olha só isso, eu tenho que voltar tudo para poder pegar o pote de ouro que está nessa parte aqui. Essa parte aqui é chatinha, porque tem esses mobs que usam medo em você, você fica de um lado para o outro, tal, mas enfim, tive que vir aqui pegar o pote de ouro, beleza? Se o pote de ouro estivesse lá, eu não perderia tanto tempo aqui, então, vamos em frente. Bom, com o pote em mão, vou perder um tempo aqui e tomar essa poção, porque ela me dá uma recuperação instantânea de HP. Esse mob verde, ele dá um dano, vocês percebem que assim que eu passo por ele e tomo dano, eu já recupero o meu HP, beleza? É só para isso mesmo, já que eu estou aqui mesmo, não custa nada eu perder cinco segundos ali e pegar essa poção. Vamos ativar rapidinho o gárgula aqui, vocês vão ver que ele vai matar aqueles mobs perto do boss, beleza? Eu não ativaria esse, se o pote de ouro estivesse no meu caminho, eu não ativaria esse gárgula, entendeu? Mas, já que estava no caminho, né? Vamos seguir em frente aqui, é um tempinho perdido, mas simbora. Bom, nessas fadas aqui você não perde muito tempo, porque é interessante que elas, quando morrem, elas explodem e dão dano nas fadas próximas, então, não é uma coisa muito chata, beleza? Vamos para a próxima etapa. Bom, galera, chegando aqui, eu recomendo ir direto derrotar esses caldeirões aqui, porque eles, quando você os derrota, te dão um buff muito bom de regeneração de HP. Você recupera HP muito rápido. Ela pode vir adicional com um buff de ataque, você pode ganhar mais ataque, ou você pode ter um debuff também, que é perder um pouco do seu ataque. Mas, o buff de HP sempre vem, e ele ajuda muito contra o boss se você for fraco, beleza? Já estou aqui mesmo, não custa perder tempo aqui, eu sempre mato esses caldeirões para pegar esse buff. Vamos em frente. Bom, então vamos aqui, rumo ao boss. Como eu ativei o gárgula, não vou perder tempo nenhum aqui, matando aqueles 6 mobs. Vou direto ao boss. Mas, na minha opinião, não compensa. Se o pote de ouro tivesse no meu caminho, eu acho que seria mais rápido. Eu matar esses 6 mobs, do que ter que ir lá, voltar a pegar o pote de ouro e ativar o gárgula. Beleza? Mas, enfim, estava no caminho, não tive sorte de fazer o quê? Vamos matar aqui esse boy. Bom, galera, percebi que, mesmo nas dungeons fracas, minha reputação aqui também foi 60 de reputação, completando essa dungeon. Vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso, beleza? Então, deixa aquele like aí, manda o caco na área. Tamo junto, salve aqui para o mano. Troll, tá me trollando, não vou falar esse nome aqui. Salve aí, tamo junto. Valeu! Fuuu! E aí E aí Obrigado.